Seja muito bem-vindo ao Guia Londres Awards. O Guia Londres Awards trabalha para que você tenha o melhor dos produtos e serviços em nossa comunidade. Existem pessoas que passam nessa vida e não deixam legado. Já outras tornam-se celebridade. Você pode votar agora mesmo na personalidade que mais te marcou esse ano. Guia Londres Awards Guia Londres Awards